Olá pessoal, bom dia! Ou não, ou boa tarde, ou boa noite. Aqui é a Mika e no Experimentando a Vida de hoje eu vou mostrar para vocês o meu dia completo com todas as comidas veganas e também com todos os produtos veganos que eu utilizo. Para começar o dia eu tô aqui com um cafezinho que não pode faltar e já já eu vou mostrar para vocês o que eu vou comer. Bom gente, enquanto o caminhão do gás passa vou mostrar para vocês aqui o cookies da Jamine, que é vegano e eu comprei esse sabor aqui, café, que eu nunca tinha comido geralmente eu compro o de chocolate e mais o meu pãozinho na chapa, para vocês verem que não tem nenhum segredo o café da manhã vegano. Enquanto isso, estou vendo aqui uns videozinhos no YouTube. Bom gente, agora que eu já tomei o meu cafezinho, eu preciso tomar um banho e dar um jeito nessa cara olha esse cabelo, porque hoje é dia de gravações, eu vou gravar, inclusive esse vlog, vou gravar alguns vídeos para o canal então eu tenho que pentear o cabelo, eu utilizo esse pentezinho aqui de madeira porque ele se dá muito bem com o meu cabelo e geralmente o ideal é pentear as pontas para a raiz mas eu confesso para vocês que não é sempre que eu consigo fazer isso não já está bem desembaraçado e eu vou mostrar para vocês uma coisa que eu não mostrei no outro vídeo eu vou deixar aqui nos cards que foi a minha escova de dente de bambu gente, eu não consegui mostrar para vocês da outra vez eu só mostrei a minha pasta de dente mas eu não consegui mostrar a escova essa escova aqui ela é maravilhosa ela deixa assim os dentes bem limpos né parece até que você, sabe quando você vai no dentista e faz limpeza que daí você fica com aquela sensação que o dente está super liso então essa escova faz isso bom gente, agora já estou de banho tomado cheirosinha eu vou gravar um vídeo hoje para o canal na verdade com dois produtinhos novos tá mas o principal é esse aqui que é o corretivo é um corretivo da Dylos que tem algumas opções aptas para vegano e faz um tempinho já que eu estava querendo comprar e testar porque olha esse aqui ó esse aqui é a vida real ó gente essas olheiras todinhas grandes e aí eu vou testar e vamos ver se vai funcionar se o vídeo não tiver saído ainda é, não vai ter o que fazer mas se o vídeo já tiver saído eu deixo o link ou os cards aqui para vocês darem uma olhada gente, já gravei o meu vídeo né, ficou muito bom terminei de dar uma maquiada de leve na cara e daí agora eu vou arrumar o meu cabelo vou dar uma arrumadinha dá uma arrumadinha porque daqui a pouco eu vou fazer o almoço e vocês vão amar o almoço vegano de hoje e o cardápio de hoje foi lasanha vegana eu gravei um vídeo completo como foi feita essa lasanha aproveitar que hoje é final de semana ó, vocês podem ver e não vai sobrar nada dessa lasanha ficou deliciosa ó a massa ficou bem levinha e foi super fácil de fazer, super tranquilo pois é, depois de encher a rabo de lasanha vegana aproveitar o final de semana tomando uma gin tônica pra vocês verem como é muito, muito, muito difícil pessoal, a gentinha de hoje eu vou fazer algo diferente ó, eu achei isso aqui no mercado é um macarrão feito de arroz e feijão e tem assim e tem o espaguete eu vou experimentar fazer esse aqui com um molho da lasanha né, que sobrou um pouquinho do molho e eu guardei vamos ver se vai ficar bom olhem essa jantinha maravilhosa sério gente melhor aquisição ever gente, vou finalizar já o vídeo que eu vou jantar rapidinho tomar um banho e dormir que hoje ó, vocês podem ver tô aqui com a minha camisetinha vegana hoje eu gravei vários, vários vídeos pro canal fiz troca de roupa, maquiagem foi aquela loucura e esse é o macarrão feito com arroz e feijão que eu mostrei agora a pouco aí pra vocês eu meio que fiz um improviso né, coloquei um um molhinho que sobrou da eu tô cansada já não tô lembrando mais as coisas da lasanha e inclui umas azeitonas vou jantar e vou direto pra cama que amanhã eu tenho um dia inteiro de edição de vídeo então seja o que Deus quiser se vocês gostaram desse tipo de vlog eu mostrando o meu dia da minha alimentação deixe aí um comentário tá bom se vocês tiverem alguma ideia de outros vídeos pra eu fazer mostrando o meu dia a dia e a minha alimentação só colocar aí as ideias de vocês que eu vou fazer e beijinho da Mika até o próximo vídeo e então nós vamos ver e aí e dê e e e dê 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 e e dê